Salve, salve galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou resolver mais um exercício de física, isso mesmo, mais um exercício, porque pra quem acompanha o nosso canal sabe que a gente tem uma playlist de resoluções de exercício e também sabe que a gente tem uma playlist de aulas, de teoria, de física. Então se você quer aprender um pouquinho mais, pode ir lá nas nossas playlists, que eu vou deixar o link na descrição pra que vocês possam ver outros vídeos relacionados a esse tema. E hoje eu vou fazer um exercício sobre tração. Então se você quer ver uma resolução aí de vídeo sobre tração, quer aprender um pouquinho mais sobre isso, é só você prestar atenção no vídeo de hoje, beleza? Três blocos de massa, ó, ele dá a massa M1, que é igual a 5 quilos. É importante você sempre anotar tudo que o problema tá dando. Aí ele dá M2 e fala que, você tem M2, mas ele, na verdade, o que ele pede é a massa de M2. Então ele, não é que ele fala que M2 é igual a 10 não, quem é igual a 10 é M3, tá? Porque tanto que na letra ele pede a massa de M2. E M3, que é igual a 10 quilos. Esses três blocos estão conectados por cabos conforme a figura. Então tá aqui, ó, a figura segurando aqui, puxando os três blocos. O sistema é puxado para a direita, então veja, aqui é minha coordenada X. Então está sendo puxado para a direita. Isso aqui é muito importante pra gente definir o que está no mesmo sentido ou o que está em sentido contrário da coordenada. Lembra, isso aqui é coisa que a gente já viu lá em vetor. O que está de acordo com a coordenada ou o que está em sentido, no mesmo sentido da coordenada ou o que não está. Isso aqui é muito importante, tá? O sistema é puxado para a direita sobre uma mesa horizontal sem atrito. Por enquanto aqui não está falando de atrito. E ele fala que, então, ela é puxada, né, para a direita sobre uma mesa horizontal sem atrito por uma força T3, ó. Lembra que T, por que que está T? Porque eu estou pensando em uma corda, né? Então se eu estou pensando em corda, automaticamente a força que está sendo, que está agindo aqui é a força de tração. Por isso que está como T3 de tração. De forma que todo o conjunto adquira uma aceleração igual a 1.5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que T2 é igual a 20 newtons, tá? Então ele dá aqui, ó, o valor de T2, que é 20 newtons. Determine. Então, ele quer a massa, né, até já coloquei aqui, ó. Ele quer a massa do bloco 2 e ele também quer saber T3. Então, na letra A, ele pede a massa do M2. Então, vamos concentrar aqui nesse bloco 2. O que que a gente tem no bloco 2, gente? O que eu quero saber é M2, tá bom? E o que que eu tenho aí nesse bloco 2? Eu tenho, olha as forças que estão atuando. T2 para um lado, T1 para outro, Para cima eu tenho a normal, Para baixo eu tenho a força peso. Agora, veja, eu não tenho mais nada agindo. Ele está na horizontal, certo? Se ele está na horizontal e eu não tenho mais nenhuma força agindo aqui, ó, no eixo Y, pensando em eixo Y, tem mais nada além de peso normal. Então, nesse caso, o peso é igual a normal. E se estão em sentidos opostos, significa que peso mais normal é igual a zero, certo? Porque elas estão em sentidos opostos, né? Então, uma é o negativo da outra, se eu for pensar aqui em sentidos, né? Então, ó, se aqui está o eixo Y, a força normal é positiva, a força peso é negativa. Elas são iguais, só que em sentidos contrários. Se estão em sentidos contrários, elas vão se anular. Não preciso ficar considerando aqui, no caso, peso e normal, porque elas vão se anular. Porque elas são exatamente o mesmo valor, só que em sentidos opostos, então elas vão se anular. Então, o que eu preciso me preocupar aqui, ó, é com T2 e T1, tá bom? Por que eu estou falando tudo isso? Por quê? No caso da letra A, ele pede a massa. O que eu consigo, como que eu consigo descobrir a massa considerando força? Então, eu tenho que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembra, isso aqui é uma grandeza vetorial, porque depende do sentido e da direção. Se eu for analisar todas as forças que estão atuando aqui, eu tenho a força peso, mais a força normal, mais T1, mais T2. Isso é força resultante, certo? É igual a massa vezes a aceleração. Só que eu sei que como, ó, vamos lá, vamos pensar aqui, considerando isso aqui a força restante. O que acontece? Isso aqui são todos vetores, certo? Quando eu vou levar em consideração e para fazer essa continha, o que acontece? Força peso é igual a força normal, nesse caso, porque é horizontal e não tem mais nada que haja no eixo Y, nada mais que haja na vertical, não tem mais nenhuma força agindo na vertical. E como estão os sentidos opostos, então positivo e negativo, então elas vão se anular. Uma positivo, aqui vai ser força peso negativa, aqui positivo, com o mesmo módulo, eu não preciso nem calcular. Então aqui já vai se anular. O que vai me sobrar aqui? T1 e T2. Analisando T1 e T2, o que acontece? Eu não sei qual é o valor de T1, eu sei o valor de T2, porque ele está me dando, e lembra que ele está puxando isso aqui para a direita, não está? Se ele está puxando para a direita, minha coordenada está nesse sentido, tá? Então aqui, ó, coordenada está nesse sentido. Bom, se está nesse sentido, o que que acontece? Eu sei que T2 está no mesmo sentido, então, ó, mais T2, ok? T2 vai ser positivo, tá? T2 vai ser positivo, porque está no mesmo sentido da coordenada, inclusive ele fala que T2 é igual a 20, então mais 20. Agora, T1, o que que acontece, gente? T1, ele, se eu for pensar aqui, ó, T1, ele está contrário à coordenada. Eu não sei o valor de T1 aqui, então vou colocar aqui, ok? Não sei ainda. Só que veja que, independente do que, ele vai ter o que? Um valor negativo. Por quê? Porque ele está indo contrário, quando eu somo esses valores aqui, ele está indo no sentido contrário, contrário, né, ao A coordenada, então ele vai ser negativo. Isso daqui vai ser igual a massa, eu não sei qual que é a massa de M2, é o que eu quero descobrir, vezes a aceleração. A aceleração é igual para todos, né? Por quê? Porque ele está falando aqui, ó, que a aceleração é igual a 1.5. Então, e vejo que eles estão amarrados. Então, tanto o M1, o bloco 1, quanto o bloco 2, quanto o bloco 3, vai ter uma aceleração igual a 1.5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, ó, 1.5 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, se eu quero descobrir aqui, ó, M2, eu vou ter que dar um jeito de descobrir T1, certo? Então, vamos ver se a gente consegue descobrir T1. T1, ele está onde? Ele está aqui, ó, no bloco 1. Então, se eu fizer essa análise do bloco 1, talvez eu consiga achar T1. Vamos lá. Vamos pegar o bloco 1. No caso do bloco 1, o que eu tenho? Eu tenho M1, tá? E ele, inclusive, dá o M1, que é igual a 5 quilos. Você tem a força normal atuando pra cima, força peso atuando pra baixo. E aqui, ó, a gente não tem nada, no bloco 1 aqui, ó, a gente não tem nada para a esquerda. A gente só tem T1. Então, aqui, ó, o que que acontece? A gente já sabe que força resultante é igual a massa vezes aceleração. A gente já sabe que força peso e força normal, elas vão ser iguais aqui, porque está na horizontal, então, não tem mais nada atuando pra cima e pra baixo. Só que em sentidos opostos, então, elas vão se anular. Então, aqui, a única força resultante para o bloco 1 vai ser T1. Então, eu tenho aqui, ó, T1 é igual a massa vezes aceleração. Mas, aqui, eu estou falando só do bloco 1, então, é massa 1. Então, o que que acontece? T1, eu sei a massa do bloco 1 que ele me dá, que é 5 quilos, ó, 5 vezes, eu sei a aceleração, porque a aceleração é igual. Eles estão amarrados, a aceleração é igual pra todos. Então, vai ser igual a 1,5. Então, ó, aqui, eu consigo achar T1. T1, aqui, vai ser igual a 7,5. Agora, veja que, pro caso do bloco 1, T1 está para a direita, né? Lembra? E aqui, ó, ele está conectado com o bloco 2. Lembra que a tração é sempre, né, na corda, ela vai ter tanto puxado por um objeto quanto puxado por outro com o mesmo valor. Então, se eu analisar no bloco, aqui, Newtons, né, não esqueça de colocar a unidade. Se eu analisar aqui, ó, no bloco 2 vai ter que ser negativo. Por quê? Porque está atuando pra esquerda em comparação ao bloco 2. O bloco 2, T1, está para a esquerda. Então, ó, o que eu vou ter? Menos 7,5 mais 20, vai ser igual a M2 vezes 1,5. M2 aqui, ó, vai ser 20 menos 7,5. Aqui eu vou ter um valor, então, de 12,5 dividido por 1,5. Então, eu vou ter que a massa 2 vai ser igual a 8,33 quilos. Então, essa é a letra A. Na letra B, o que ele pede? Na letra B, ele quer T3. Então, se ele quer T3, vamos analisar o bloco 3, só ele. Então, M3, para cá eu tenho T3, para cá eu tenho T2, né, porque lembra que no caso de tração eu tenho aqui, ó, de um lado T2, do mesmo do outro também T2, só que em sentidos opostos, porque ocorre tração nas duas extremidades da corda, né. Em função do bloco 3, eu tenho T2 para o outro lado. Aí, eu tenho força peso para baixo, força normal para cima, a gente já sabe que vai ser no lado porque está no horizontal, não tem nenhuma outra força vertical aqui. Vamos colocar aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando, força resultante, o que eu tenho? Se eu for analisar tudo, eu tenho força peso, fazer bem passo a passo, mais força normal, mais T3, mais T2. O que acontece, galera? Esses daqui são iguais, só que um positivo, outro negativo, então, vamos sendo lá, são iguais, porque não tem outra força atuando na vertical. Agora, vamos pegar T3 e T2 aqui. T3, ele está no mesmo sentido da coordenada, ou seja, está para a direita em função do bloco 3. Então, aqui vai ser positivo, mais T3. E T2, o que acontece? Ele está em função do bloco 3, ele está o quê? Para a esquerda. Se ele está para a esquerda, ele vai ter um valor negativo. A gente já sabe o valor de T2, porque ele foi dado no problema. Olha aqui no enunciado, T2 igual a 20 N. Por isso que é importante que a gente coloque todos os dados que o problema está dando. Então, aqui, menos 20. T3 menos 20 vai ser igual a massa. Qual é a massa do bloco 3? Ele dá? Dá. É 10 quilos. E aqui, a aceleração, 1,5, porque é a mesma para todo mundo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, T3 menos 20 vai ser igual... Eu até somo, tá, gente? Mas eu já até pus menos 20 aqui, porque, na verdade, eu não sei se vocês se confundiram, mas eu tenho T3 mais T2. Beleza? Só que como T2 aqui, ó, ele vai ser negativo, então vai ficar T3 mais menos 20. Por quê? Porque está em sentido oposto. Tá? Então, já pus menos 20 aqui logo de cara. Eu estou somando vetores, só que lembra que esse vetor está em sentido contrário, por isso que ele é negativo. Então, já coloquei aqui T3 menos 20. Você fala, ah, professor, mas está somando, eu pus negativo? Ele está somando, mas está somando um vetor que vai ser positivo com um vetor que vai ser negativo. Tá? Então, T3 menos 20 vai ser igual a 10 vezes 1,5. Então, aqui, ó, 10 vezes 1,5 vai ser igual a 15. Então, T3 vai ser igual a 15 mais 20. Então, T3 vai ser igual a 35 newtons. Esse aqui é o valor de tração de T3. Ou seja, essa aqui eu estou respondendo a letra B. Eu espero que você tenha gostado, curtido e aprendido. E não esquece, curtiu? Aprendeu? Compartilha com os amigos para que outras pessoas possam ser ajudadas também, até porque esse é o objetivo do nosso canal. até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança I Obrigado.